Salve galera, vou fazer a substituição desse recipiente aqui que realmente eu comprei um original, comprei no açucato mas ele deu um probleminha, rachou aqui pessoal, antes de prosseguir com o vídeo vamos ver como foi o processo de limpeza do reservatório ok, vamos lá vou limpar esse recipiente que vou ter que colocar de volta no meu carro não era o original e quis tirar porque estava com um vazamento aqui no pé aí coloquei um original que eu comprei no açucato e essa partezinha daqui apresentou um rachadurazinho então, agora por enquanto, vou ter que recolocar esse recipiente mais uma vez e agora vou fazer uma limpeza vou dar uma limpada tirar esse resquício aqui entendeu? esse resquício aí ferro do que entra e sai do motor pra cá e aí vocês podem me acompanhar pessoal, eu uso posso usar tô caralho pra fazer essa limpeza aqui pode ser usado areia tá uma areia fina não fina não com barra com com poucas pedras e também pode ser usado arroz tá ligado? hoje eu vou usar arroz pra fazer um teste não que eu fiz não mas ele que faz o mesmo efeito da areia vamos ver aí como é que vai ficar ok? quando eu colocar aqui eu volto o vídeo quando eu colocar o arroz dentro e aí pessoal esse é o resultado de meia hora sacolejando aqui pra poder obter esse resultado aí galera eu tentei o arroz que é muito difundido aí a galera falando não, arroz mas realmente eu não eu não gostei muito da ideia do arroz preferi o meu método mesmo que é areia tá dá um trabalhinho pra tirar até o último grãozinho de areia dentro mas o resultado fica esse aqui então vamos ao próprio a próxima etapa que é colocar esse esse recipientezinho no veículo ok? vamos até o vídeo galera como eu tinha falado vocês no seguinte vou fazer a substituição desse recipientezinho aqui que realmente eu comprei um original comprei no açucato mas ele deu um probleminha nacional mesmo pra me tirar da da perrengue aqui e é muito é fácil de se tirar tá não é isso eu já afrouxei aqui ó os parafusos afrouxei o parafuso já tirei aqui né você desconecta a parte da manquilha aqui tá os parafusos já estão folgados tem que eu folguei com a chave a chave 11 tá você desconecta tá nessa parte e vamos tirar muito cuidado pra não perder essas parafusos que é um trabalho encontrar aqui tá abre o o recipiente de preferência fazer com ele frio tá e aí você não tem desligado pra não levar choque vamos desconectar aqui agora essa parte de cá bota o flecha isso folga aqui ó essa presilha pôs folga terceiro pôs folga Após a gente retirar o outro recipiente, eu vou colocar agora o outro recipiente, você pode começar por ela para cá, ela não existe um encaixozinho aqui para combinar, mas coloca. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá vamos lá. Vamos lá. Com você. E aí, pessoal. É mais.